Vá lá dentro do meu carro, pegue mais dinheiro E vamos beber, que hoje é por conta do raqueiro Avisa a mulherada de Filipe chegou, solteiro gostoso e doido pra te dar amor Vai, 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 sete Filipe, Filipe, Filipe Ótica mesmo Vida de playboy, coração desmantelado Carro novo, motorista pra quando eu ficar chapado Só no ar-condicionado, contando meu dinheiro Fazendeiro modesto, sem deixar de ser vaqueiro Joga mais o isso, que que eu quero derramar? Vida boa, seu solteiro, beijar na boca e amar Joga mais o isso, que que eu quero derramar? Vida boa, seu solteiro, beijar na boca e amar Vá lá dentro do meu carro, pegue mais dinheiro E vamos beber, que hoje é por conta do raqueiro Avisa a mulherada de Filipe chegou, solteiro gostoso e doido pra te dar amor Vá lá dentro do meu carro, pegue mais dinheiro E vamos beber, que hoje é por conta do raqueiro Avisa a mulherada de Filipe chegou, solteiro gostoso e doido pra te dar amor Vida de playboy, coração de motelado Carro novo, motorista pra quando eu ficar chapado Só no ar condicionado, contando o meu dinheiro Fazendeiro moderno, sem deixar de ser vaqueiro Traga mais juízo, que que eu quero derramar Vida boa, ser solteiro, beijar na boca e amar Traga mais juízo, que que eu quero derramar Vida boa, ser solteiro, beijar na boca e amar Fala dentro do meu carro, pegue mais dinheiro E vamos beber coisa por conta do vaqueiro Avisa a mulherada que o Felipe chegou Solteiro gostoso, idoso pra te dar amor Fala dentro do meu carro, pegue mais dinheiro E vamos beber coisa por conta do vaqueiro Avisa a mulherada que o Bozinho chegou Solteiro gostoso, idoso pra te dar amor Olha aquele Brasile Zé Filipe Filho, menino A pegada do papai em nome de Matudo Produções Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro A pegada é segura e todo mundo conhece Sou filho do sertão, nasci no nordeste Atravessa seca pra ver o mato rete Às vezes falta água, mas eu não passo zere É que nordestino tem poço de arueira E desbatendo um pouco pra nós é brincadeira Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro A pegada é segura e todo mundo conhece Sou filho do sertão, nasci no nordeste Atravessa seca pra ver o mato verde Às vezes falta água, mas eu não passo zere É que nordestino tem poço de arueira E desbatendo um pouco pra nós é brincadeira Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Fé em Deus vaqueiro, fé em Deus vaqueiro Meu gado no pasto é fábrica de dinheiro Para o meu parceiro quente Brasil A gente me estuda com o Filipe Filipe Vem na pega